Helkin, valendo 3 dólares e 23 centavos, com um supply máximo de 222 mil tokens, querem implantar postos de recarga para carros elétricos em todo o Brasil. Então, bora pro vídeo! Olá, investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, pra quem não me conhece, este é o canal CoinMarketing News, sejam bem-vindos. Pessoal, hoje é mais um vídeo do nosso quadro aí, analisando tokens, né? E quem me pediu pra me analisar aqui o Helkin foi o Marcos Paulucci, ou Marcos Paulucci, não sei como se pronuncia aí, desculpa Marcos, mas enfim, um abraço pra você, obrigado pela sugestão, tá bem? Então pessoal, o Helkin aí, eles querem, pelo que eu entendi, é um projeto brasileiro aí, né? Eles querem implantar aí postos de recarga para carros, bicicletas também, para aluguéis de bicicleta, no Brasil, em todo o Brasil, né? Então, realmente, é um projeto um tanto ousado, né? O projeto é muito bom, eu que moro aqui na Irlanda, eu tenho muito isso aqui, muitos postos de carro elétrico, uma hora eu até vou gravar um stories aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês como é que funciona, é muito legal. Mas vamos aqui para o projeto. Qual é o seu legado? Já foi dito que a criptografia vai contra tudo que é saudável para o meio ambiente. Nós da Helkin acreditamos que podemos integrar o futuro financeiro mundial das criptomoedas com um planeta mais saudável e vibrante. Estamos estudando aplicações para o uso diário de fontes de energia renováveis, aplicações que variam de modos residenciais, comerciais e de transporte, como veículos elétricos, bicicletas elétricas e muito mais. Temos um plano ousado que vai revolucionar o dia a dia de cada um. Em nosso plano, implantaremos postos de recarga para veículos elétricos em todo o Brasil, bem como postos para aluguel de bicicletas elétricas, tornando esses meios de transporte muito mais acessíveis a todos, minimizando drasticamente as emissões de dióxido de carbono e outros gases tóxicos que são prejudiciais à saúde. Com o lançamento do Helkin, você e toda a sua família podem usufruir de todos esses benefícios. Você pode recarregar seu carro elétrico em uma de nossas estações de carregamento, você pode alugar uma bicicleta elétrica ou convencional com a comodidade de fazer seus pagamentos com o Helkin. Então, você vai poder, se acaso você tem um carro elétrico, vai ter um posto lá, um posto de recarga, aí você pode, em vez de você, aqui na Irlanda, eles usam um cartão de, você coloca lá como se fosse um cartão pré-pago, ou você pode fazer uma, como se diz, para pagar uma mensalidade, né? Ou também você decide como você quer pagar, se você quer pagar por recarga. Então, só que aqui é com dinheiro, né? O que eles querem fazer é realmente pagar com o Helkin. Muito interessante, pessoal. Interessante e ousado projeto, muito legal. Então, ele está sendo comercializado aqui na Pancake, né? Deixa eu mostrar para vocês já a comodidade deles. Aqui no Twitter, eles estão aqui com 282 seguidores, né? Muito baixo, mas enfim. É um projeto novo, né, pessoal? Então, realmente, está começando aí. Eu já segui aqui o... Porque eu quero... Me interessa, né, pessoal? Eu sou brasileiro, me interessa saber sobre este projeto. E aconselho você também a seguir eles nas redes sociais, tá bem? Também aqui no Twitter, eles já estão aqui com 3.481 membros. Deixa eu mostrar para vocês aqui o site deles, tá bem? Helkin, né? Unindo criptografia com sustentabilidade energética. Aqui onde o futuro chegou é a mesma coisa que eu li para vocês agora na Comerket Cap, tá, pessoal? Mas eu vou deixar todos os links aqui na descrição, como eu sempre faço, tá bem? Ó, tem o watch paper deles aqui, tem em inglês e em português. Bom é isso, né? Você pode estar lendo ele em português. Liquidez bloqueada. Já temos duas auditorias. Auditoria técnica e taxa de tecnologia. Redes sociais. Telegram. Telegram Japão. Ó, tem até um Telegram de Japão. Twitter, Instagram. Facebook, Mente Milionária. Informação técnica. O token que paga a recompensa, The End Supply, o fornecimento é destruído 30% cada transação. Pagamos 5% de participação em todas as transações do The End Supply. Max Buy, 20 mil tokens. Max Sell, 20 mil tokens. O boot vende no máximo 200 tokens por venda para pagar a aposta do The End Supply. Nome Helkin, símbolo HK, 9 decimais. Para adicionar suas apostas, informações técnicas, adicione no contrato da carteira. Nome de End Supply, símbolo, menos 30% de abastecimento decimais, 18. Então, dá para você comprar também pela Pucon, segundo o site aqui, né? E também lá na Pancake. Check out our roadmap. Então, aqui como se fosse um mapinha, né? Confira nosso roadmap. Então, está aqui em português. Você pode estar dando uma pausada no vídeo para você ler, tá, pessoal? Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, você pode estar dando uma pausada aqui. Também para a gente não se estender muito. Porque eu tenho mais coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Mas isso não é tudo. Já estamos trabalhando muito para desenvolver nosso próprio swap. E pretendemos ter um ecossistema completo de criptomoedas. Também está desenvolvendo nosso próprio blockchain. Cuja mineração será no formato Proof e Space. Olha, então eles querem deixar... Bom, não sei se o token vai gerar, vai se tornar a própria criptomoeda. Mas, geralmente, o que acontece com uma blockchain é isso, né? Olha aqui. Então, o interessante é que eles querem se tornar uma blockchain, pessoal. Uma blockchain, realmente, ela tem muito mais funcionalidades. Ela pode abrangir muitas outras coisas. E se o Helkin for o token direto da blockchain, né? Ele pode ter um poder gigantesco aí de valorização. Porque, realmente, quando o token, né? Uma blockchain tem o seu próprio criptomoeda. Que, no caso, o Helkin deixaria de ser um token e se tornaria uma criptomoeda. Não sei se também isso inclui no projeto deles. Ou eles vão criar uma outra criptomoeda. Enfim, mas se acaso ele se tornar uma criptomoeda, ele tem uma... Pode ser que ele se torne muito mais valioso aí no futuro, né? Nosso swap já está em desenvolvimento. Para acompanhá-lo, basta clicar no botão abaixo aqui, né? Tem o Helk. Então, você pode estar conferindo aqui. Novas parcerias em breve. Binds, CoinMarketCap, BSSCAN, CoinGecko. Aqui está o nome dos desenvolvedores, né? Conheça o nosso time. Alexandre, Fernando, Elton, Connor, Alberto. Não sei por que não tem o sobrenome deles aqui. Mas, enfim. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, realmente, aqui no site é somente isso, tá, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui na BSCheck. Quer dizer, na BSSCAN. Já vou mostrar para vocês na BSCheck. Na BSSCAN aqui. Na BSCSCAN, né? Falar certo, né? Então, aqui, 22 mil tokens, né? 1.788 holders. E aqui está a carteira de Burn Address, né? 50 mil tokens já foram queimados, né? Ou liquidados. Enfim, PancakeSwap aqui tem 8.435 tokens. O Pancake tem mais uma... Ah, menos 30% do supply do WK aqui. 5.386 tokens. Deixa eu mostrar para vocês aqui na BSCheck, pessoal. Que ele está com um alerta em aviso aqui, tá? Aqui, na primeira parte aqui, ele diz que foram queimados realmente 50 mil tokens e fornecimento total 222 mil. Está a mesma coisa aqui. Vender parece estar bem na geração de relatórios. Sempre verifique as primeiras transações, ou seja, o gráfico da Puconha. E tente com uma pequena quantia antes de investir. Vender parece ok. Então, aqui, imposto de renda 10%. Imposto de compra, né? Imposto de venda, 10% também. Aqui está dizendo que o proprietário não renunciou o projeto. E pode ser que eles não queiram renunciar o projeto, né? Para levar adiante aqui. E aqui embaixo está tudo certo. Na carteira de LP está tudo certo. Liquidez dos principais detentores também está ok. E os DEV liquidez também está ok. Tá bem? Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, nesse site aqui. Esse aqui é um site da Irlanda. Essa empresa aqui, Energy for Generations. É uma empresa que tem praticamente a mesma coisa que a Helkin quer criar no Brasil. São os postos, né? Onde eles abastecem o carro deles aqui. Carregam o carro elétrico deles aqui. Deixa eu traduzir a página aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Olha aqui como funciona mais ou menos aqui. Só para a gente ter uma ideia, né? Aqui é tudo na página de nossos planos. Mas eu vou deixar esse link aqui na descrição também, se acaso você quiser dar uma conferida, uma olhada. Olha aqui, nossos planos de preço, filiação. Então aqui são em torno de 4,60 euros, uma assinatura mensal. E daí aqui são três tipos de carregamento, né? Um padrão que é 23 kWh, né? Daí tem o rápido que é 26 e tem o alto poder que é 33. E daí aqui, ó, pague conforme o uso, conforme você vai carregar. E daí você paga na hora lá, né? Sem taxa mensal. Então não tem uma taxa. Daí tem uma calculadora aqui embaixo, se você ver mais para baixo aqui. Deixa eu entrar nessa calculadora aqui. Olha aqui, ó. Daí aqui, então aqui, né? O custo para dirigir 100 km, né? Um padrão, né? Carregamento padrão é 3,82. O carregamento rápido é 4,35. E o alto poder é 5,27, né? E daí quando você é membro, você paga um pouquinho mais abaixo, né? Padrão 3,28. Rápido 3,82. O alto poder 4,70. Então, não tem muita diferença, mas já paga um pouquinho a menos ali, né? Só a longo prazo. Acaba valendo, às vezes, até a pena você pagar os 4,60 por mês, né? Então é só para mais ou menos para vocês terem uma ideia de como funciona aqui, tá bem? Se a Helc conseguir realmente implementar isso em todo o Brasil, pessoal, olha, vai ser muito legal porque é um projeto inovador, sim. Mas o único pensamento que eu fico, assim, com relação é não querendo jogar um banho de água fria no projeto, jamais, né? Até porque sempre eu tento ver o lado positivo das coisas. Eu só penso mais pelo lado da segurança, principalmente nos grandes centros, né? Principalmente se eles quiserem implementar esses postos com painel solar, que nem aqui. Aqui na Irlanda tem vários painéis solares no meio da rua ali, onde você chega com o seu carro, coloca ali e está carregando ali. A gente sabe que esse é um negócio meio caro para implementar, para colocar na rua, para, de repente, vir alguém ali e levar embora. Porque a gente sabe da segurança no nosso país, né, pessoal? Infelizmente, essa foi uma das coisas que me fez sair do Brasil, mas a minha família toda está aí. Mas, olha, eu desejo uma boa sorte para eles e que realmente dê tudo certo. Mas, enfim, pessoal, fica a critério de vocês. Tá, Marcelo? Como é que é o nome da pessoa? Marcos. Fica a seu critério, não só o do Marcos, mas como de qualquer pessoa que queira investir nesse projeto. Eu acho que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, embora vão ter que, né, porque tem manutenção, vão ter que contratar pessoas para fazer manutenções, igual tem aqui, né? Essas coisas da bicicleta, como é que vai ser? Se vai ser um local fechado, se vai ser um local aberto, como é que vai ser? Então, a gente tem que ver todos esses quesitos também, porque a gente sabe que tem pessoas de boa índole que vão respeitar, que vão cuidar, que vão usufruir desse projeto com consciência, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, no Brasil a gente tem vândalos. Aqui, como aqui também, pessoal, não estou dizendo que é só no Brasil que acontece isso. Aqui também tem muitos vândalos. Aqui eles fazem cada coisa absurda aqui, que eu não quero nem entrar no mérito aqui para falar para vocês, tá bem? Mas então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações aí para sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ficar por dentro do que está acontecendo no mundo das criptomoedas, tá bem? Um ótimo sábado a todos, um ótimo domingo. Fiquem com Deus e até a próxima.